Pessoal, cheguei da academia, agora eu correi, já tava no portão já com a minha encomenda Mixer de fazer vitamina aí, ó Cheguei da academia, eu faço minha vitamina todo dia no liquidificador E a gente vai testar esse aparelhinho aqui, ó Tá na mão, bora pro vídeo Vamos abrir ele aqui, ó Vou fazer minha vitamina, pessoal Com box aí, teste pra vocês, ó Comprei do AliExpress, link vai tá na descrição, tá? Aí, pessoal Olha que top Mini liquidificador, juicer Olha que top Vamos ver, né? Se vai triturar gelo, banana Olha como é que vem bem embalado, pessoal Vem aqui a tampa da garrafinha A garrafinha bem pequenininha Olha a tamanhinha bem pequenininha, pessoal Olha aí Olha Que bem feito Que lindinho Bem legal, galera Já deve tá carregado já Não vem mais nada Ah, vem essa tampa aqui também Aqui que eu acho que é daqui, ó Aí, galerinha Ficou mais bonito ainda Vem uma borrachinha também Achei o lugar, pessoal É aqui na tampa que coloca A borrachinha colocada aqui na tampa Então, acho que não vai precisar carregar por enquanto Vamos ver como é que funciona Aqui a gente rosquei, ó Como é que liga, será, pessoal? Galera Eu acho que vai bater minha vitamina, hein? Pessoal Bora pro teste Ó Tampinha Pra rosquear aqui, ó Que legal que fica Então vamos fazer minha vitamina, galera Vou pegar aqui três ovos Três ovos E uma banana, pessoal Será que vai caber aqui a banana? Primeiro A gente vai quebrar o ovo aqui nessa vaselinha Aí, galera A gente vai colocar a gema aqui dentro Vou colocar Separar A A clara da gema, né? Aí, pessoal Separar a clara da gema bonitinha Que é só a proteína, né? Tomar só a proteína Só do Do ovo A gema que tem colesterol Eu separo Isso aqui eu guardo Pra dar pra alguém Que eu dou uma lavadinha na mão E agora a gente vai pra banana Será, galera Que vai cortar isso aqui? Será que se eu colocar uma pedra de gelo também Ele vai, pessoal? Eu vou picar a banana aqui, tá? Pra não dificultar Será que vai bater? Vou colocar, galera Duas pedras de gelo aqui dentro Será, galerinha? Que vai bater Se funcionar Eu aprovo Se não, desaprovo Se tiver Se for bom Eu coloco o link na descrição, beleza? Galera O aparelho é bem pesado Deve ser bom Aí, ó A gente fecha ele aqui, ó Fechou Virou de ponta cabeça Será, galera? Será? Ih, pessoal Será que eu sei bateria Esse treco? Ixi Acho que eu vou ter que carregar, galera Dei uma carga nela De uns cinco minutinhos Vamos ver agora Se funciona, pessoal Tem duas pedras de gelo aqui dentro Banana Três claras de ovos E água Olha lá, pessoal Deixa eu ver assim Ah, agora funcionou, galera Tem que ligar de ponta cabeça E depois virar Aí, galerinha Batendo tudo, ó Olha que top, galera Tem que ligar de ponta cabeça Ela e depois vira Caraca, aí, galera Triturando tudo, ó Ó Aí, pessoal Batendo, ó Top, galera Top Eu acho que eu nem precisava Nem carregar ela Aí, ó Ó Tá acabando a bateria, pessoal Mas eu já vi como funciona Ó Tem que ligar de ponta cabeça, ó Liga de ponta cabeça E vira Aí ela começa a funcionar Muito top isso aqui, galerinha Testado e aprovado, galerinha Top demais Link na descrição de compra Aí do AliExpress, tá? Mas vamos ver como ficou a bebida, né? Vamos abrir aqui, ó Olha isso, galera Olha isso Olha isso, pessoal Que top Ó Pessoal Triturou tudo Eu bati, eu acho que nem um minuto, galera Nem um minutinho Bati e já triturou rapidão Hum Não ficou uma casquinha Não ficou nada, pessoal Top Produto top Testado e aprovado É eu vedar isso daqui Pra quando for lavar essa parte, né? Pra não entrar água Senão estraga, galera Colocar o dedo aqui E jogar água Não sei Nesse buraquinho aqui, ó Mas enfim Produto é top demais Muito top mesmo Amei, pessoal Testado e aprovado Aí se eu quiser também Eu coloco essa tampinha aqui, ó Pra tá bebendo Aqui, ó Muito top, galera É isso aí, pessoal Curtiu o vídeo? Deixa o dedo no like E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra as novas notificações E link na descrição de compra Lá do AliExpress, pessoal R$60,00 Baratinho Aproveita que tá na promoção lá Beleza, galerinha? Fui Fiquem com Deus E até a próxima